Todo mundo na internet ama o MrBeast Porque ele faz vídeos muito legais com desafios incríveis e também tem muito dinheiro E agora ele criou um super desafio no PKXD Tudo é que eu não tenho nem um pouquinho de dinheiro na minha conta, olha só isso Essa é uma ótima oportunidade, é só eu fazer o desafio do MrBeast, vamos nessa E esse desafio do MrBeast está acontecendo aqui na torre do PKXD Mais especificamente dentro de uma sala do Builder Então tudo que a gente precisa é entrar lá e fazer acontecer No caso, completar todo o percurso e garantir muito, muito dinheiro Então pronto pessoal, eu já estou aqui no desafio do MrBeast no PKXD E como vocês podem ver, eu perdi tudo que eu tinha só para vir nesse desafio E ver quanto dinheiro eu vou conseguir ganhar galera Eu estou aqui em uma conta nova para ver quanto dinheiro eu consigo ganhar dentro do jogo Só ganhando esse desafio, tudo bem? Então vamos nessa, porque parece que para vencer o desafio é só você chegar ali na parte de cima Então isso não deve ser muito difícil né galera Olha só para mim, eu estou até sem car... Eu estou até sem sapato, sem fone, tudo isso para o MrBeast olhar para mim e pensar Meu Deus, mas esse menino ele é muito pobre, ele precisa de dinheiro E aí ele vai dar muito dinheiro, porque eu já tenho muito dinheiro no PKXD galera Mas o MrBeast, ele tipo, tem muita, muita grana né galera, nem se compara Então eu queria ter muito dinheiro igual o MrBeast e nem precisava ser na vida real Podia ser no PKXD mesmo Então ó, vamos tomar cuidado aqui agora nessa parte que a gente está passando aqui Belezura, pegamos o checkpoint e estamos em cima de uma coisa doce Agora vamos entender para onde que a gente tem que ir Tá, eu acho que a gente errou o caminho Eu acho que a gente precisa vir para cá, pulando por cima desses negocinhos doces E agora se equilibrar aqui Tá galera, eu já estou embaixo do final Ou seja, eu não estou tão longe É só continuar subindo e pegando o checkpoint e ver quanto dinheiro a gente vai criar Meu Deus galera, isso não é muito incrível? Já pensou se tivesse aqui dentro do PKXD mesmo um desafio do MrBeast Igual tem lá no StumbleGuys Porque o PKXD já está fazendo jogos parecidos com o StumbleGuys E o MrBeast tem um jogo dentro do StumbleGuys Então já pensou se o PKXD também chamou o MrBeast para fazer um jogo aqui dentro Aí a gente ia ter um desafio do MrBeast Ia ganhar muito, muito dinheiro igual lá no StumbleGuys galera Porque o MrBeast tem muito dinheiro Então ele ia poder dar muito dinheiro para a gente Então ele ia poder dar muito dinheiro para a gente Caso a gente vencesse nesse desafio dele Mas enquanto a gente não tem esse desafio dele aqui dentro do PKXD Vamos jogando esse do Builder mesmo E tomara que ele dê bastante dinheiro para a gente Porque ó, eu estou quase chegando ali no final E se ele não me der dinheiro, mano, eu vou ficar muito chateado Eu vou ficar muito, muito, muito bravo Então deixa eu pular para cá agora Beleza, beleza, beleza Vamos seguindo reto aqui Não estamos longe do final ainda não, galera A gente não está muito longe não Ai meu Deus, ai esse negócio aqui faz a gente pular Meu Deus, tá, eu não estava preparado que aquele negócio de arco-íris fez essa gente pular Mas tudo bem, né galera Tá, eu estou caindo agora igual tonto Tem que bater aqui e pronto Agora fica paradinho Estatua Tá, agora a gente segue reto E toma cuidado porque eu não sabia que isso pulava Mas aparentemente ele joga a gente para cima E isso daqui Ai meu Deus, será que essa parte vai pular também? Ai meu Deus, tá Vamos com cuidado Prontinho Vamos seguindo reto aqui, galera Ó, faltam poucas escadas Eu estou sentindo que a gente está quase chegando Vai rápido, vai rápido, vai rápido Não Eu errei o pulo Ai meu Deus, tá Deixa eu pular ali para pegar o checkpoint agora Vamos voltar para cá Tá pessoal, deu um pouco de trabalho para chegar aqui Porque tinha um pulo ali que estava me trolando demais Mas agora a gente conseguiu chegar Então eu já estou vindo aqui, pessoal Olha só O lugar secreto Ai meu Deus, tá, quase eu caí Porque eu estou ficando nervoso Eu não sei o que me aguarda aqui no final Será que vai ter uma daquelas maletas, galera? O Mr. Beast podia ter até uma caixa secreta dentro do PKXD Porque ele guarda o dinheiro em maletas Tipo uma caixa secreta de maleta, mano Tá, será que ele está por aqui? Ou será que tem alguma caixa secreta? Uma maleta escondida? Ah, não tem nada aqui, velho Peraí, mano Peraí, não tem nada Mas parece que tem alguém chegando de helicóptero ali Ai, peraí Senhor besta Senhor besta é o Mr. Beast, velho Isso faz sentido, galera Porque o nome dele é Mr. Beast Mas é lá nos Estados Unidos E aí a tradução fica Senhor besta Porque ele deve ser um abestaiado Ai, Mr. Beast Tá bom, desculpa Eu acho que você não gostou dessa piada Tá bom Eu vim pra cá Só pra conseguir Bastante dinheiro Você pode, por favor Você pode, por favor, me dar bastante dinheiro Ah, não, não foi isso que eu quis dizer Na verdade O que eu quis dizer é que assim Eu terminei o desafio Assim e tal E geralmente quando a pessoa ganha o seu desafio Você faz o que? Você faz o que? Sim, você entrega uma maleta Cheia de dinheiro Pode ir passando pra cá Minha nossa senhora Eu nem consigo acreditar que isso deu certo mesmo Muito obrigado, Mr. Beast Você me deixou, tipo, milionário Tá bom Agora eu vou ir Porque eu vou gastar bastante dinheiro Tá bom Tchau, senhor besta Obrigado pelo dinheiro Tá bom Quer dizer, quer dizer Senhor besta, não Mr. Beast É porque eu tô no Brasil Aí eu confundo Tá bom Até loguinho Agora sim Eu voltei aqui pro PKXD, galera Pra poder aproveitar Que eu ganhei Muito, muito, muito dinheiro No desafio do Mr. Beast Aqui dentro do jogo Mas agora Eu tô pensando de verdade, pessoal Como o Mr. Beast Ele já fez parceria Com outros jogos Tipo o Istanbul Guys Ia ser muito legal Se ele fizesse também Uma parceria com o PKXD Já pensou que interessante? Ele iria vir entrar no jogo Ia ter um super pacote dele E também um minigame Tipo o SXD Champions Só que com outras maratonas Outros prêmios E outros desafios, galera Até porque O prêmio do Mr. Beast Ia ser muito melhor Porque o Mr. Beast É muito rico E ele me deu muito dinheiro Aqui dentro do jogo Imagina o que ele não pode fazer Por todo mundo aqui dentro Já que ele ajuda Tanta gente, né? Eu não sei vocês Mas eu sou viciado Nos vídeos dele E eu com certeza Vou continuar fazendo desafios dele Aqui dentro do PKXD Tudo bem? E se você também quiser Tudo isso aqui no PKXD Comenta aqui embaixo A palavra secreta do vídeo Que vai ser Mr. Beast Vem pro PKXD Porque se você comentar Você pode ganhar Um coraçãozinho Aqui nos comentários E também Quem sabe Alguém do PKXD Não assiste esse vídeo E chama o Mr. Beast Pra poder vir Jogar aqui dentro do jogo Conhecer Criar um pacote dele E tudo mais E se vocês quiserem Que a máquina de teorias Crie um pacote Como que ficaria Mais ou menos O pacote do Mr. Beast A roupinha dele E tudo mais É só comentar Aqui embaixo também Tudo bem, pessoal? Então é nóis E eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau